Igreja querida O mal se levanta e procura deter nossa marcha ao céu Mesmo assim prosseguimos, o mundo não sabe esta obra é de Deus O Senhor dos exércitos está conosco Nenhum mal temeremos, em Deus venceremos, não estamos sós O Deus de Jacó é o nosso refúgio Ele nos guardará, nenhum mal nos virá Porque Deus é por nós Igreja de Cristo, corte alto preço, Jesus no Calvário pagou Mostrando ao mundo o profundo exemplo, no seu grande amor Não somos do mundo, o céu nos espera, iremos partir O Rei está vindo, o tempo está vindo, não somos daqui O Senhor dos exércitos está conosco Nenhum mal temeremos, em Deus venceremos, não estamos sós O Deus de Jacó é o nosso refúgio Ele nos guardará, nenhum mal nos virá Porque Deus é o nosso refúgio